Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal ApartamentoCerto.com Meu nome é Trapé, esse projeto maravilhoso aqui da Vila Anastácio pronto para morar, a continuação Vou mostrar agora a piscina e a quadra de futebol e o espaço gourmet para vocês Vamos começar pelo espaço gourmet e o playground Nós temos aqui o playground com piso emborrachado Maravilha pessoal, qualidade ApartamentoCerto.com Como aqui vocês só veem vídeo de qualidade Quantas pessoas vocês chamam para fazer um churrasco aqui, senhoras e senhoras? Espaço gourmet, com churrasqueiro e forno de pizza Olha que maravilha, nesse sábado, hoje é sábado, dia propício, né? Para o churrasco e para o forno de... para fazer uma pizza à noite também, quem sabe? Olha que maravilha o espaço gourmet Nós temos uma quadra gramada de futebol Ali é o full do play baby, que é para crianças de 0 a 5 anos de idade Recém-nascidos ou bebês, recém-nascidos não, mas crianças de 0 a 5 anos E aqui o playground para crianças de 6 a 10 anos Aqui nós estamos na quadra gramada Olha que maravilha, grama esmeralda pessoal Eu jogo bola, então eu sei que essa quadra aqui é muito boa Olha que bacana Uma quadra de futebol prontinha aqui, equipada Com as traves e a rede Senhores, muito legal o projeto aqui Vocês têm que me ver pessoalmente, falem comigo Meu nome é Trapé, trabalho direto para a construtora Meu cresce é 100.292 Fico aqui à disposição de vocês Deixa eu só mostrar a piscina A gente já vai indo aí Primeiro bloco, torre 1 Ah, deixa eu mostrar o hall Olha que hall maravilhoso Piso em porcelanato Aqui nós temos elevadores para o final 1 a 3 E 4 a 6 Na verdade são 3 unidades por andar Que aqui a gente pega, como tem porta a corta fogo Ela divide os dois blocos Então a sensação real São de 3 unidades por andar Ok Com um elevador social para 3 Outro elevador social que atende mais 3 unidades E o elevador de serviço que atende a 6 Ok pessoal Estou à disposição A gente vai se falando Meu celular é o 993151811 Tá bom? Sejam bem-vindos Deixa eu só mostrar a piscina aqui Se a gente consegue mostrar por aqui Que ela está fechada hoje Não fechada, né? Ela está aberta só para os contornos No próximo vídeo eu faço Obrigado, até logo Tchau, tchau